Para uma vida mais tranquila, uma pressão arterial monitorada. A Onron, líder mundial na fabricação de soluções de monitorização, apresenta o monitor de pressão arterial de braço Elite Plus. Desenvolvida com tecnologia japonesa, o que torna fácil sua aplicação, oferece Braçadeira IntelliRab e infla de forma inteligente. É semi-moldada, mas fácil de usar e possui tecnologia que reduz o risco de medidas incorretas. Tecnologia IntelliSense Exclusividade Onron é o único aparelho que infla a braçadeira adaptando-se ao braço, evitando a inflação excessiva, sem causar desconforto no momento da medição. Indicador de hipertensão matinal O indicador de hipertensão matinal indica medidas alteradas no período da manhã. Indicador de aplicação correta O monitor possui um indicador de aplicação correta da braçadeira. E mais, 100 memórias com data e hora. Média de 3 medidas realizadas em um intervalo de 10 minutos, além de média semanal, matinal e noturna. Detector de batimento irregular do coração Detector de movimentos corporais 5 anos de garantia Monitor de pressão arterial Elite Plus HEM7320 Precisão na medida da sua pressão arterial É tecnologia japonesa É mais precisão É fácil de usar É Onron Obrigado e reductionист 보�entes O que é você que está entendendo é na paz das 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 que eu pensou? Legenda Adriana Zanotto